Uhuuu! Uhuuu! Tekken 5 Pó, que me parece! Aqui está o nosso amigo Loh Agora sei! Agora é nosso amigo, estamos a jogar com ele e mais um dos amigos É mais um daqueles fatos de partir a Troma Torre E apanhar na rua Com o Donkey Kong e a tetra Sim I probably should save you E Ana Montana também está lá no meio e eu esqueci NOOOOO Este é um jogo bela difícil Chega o personagem também Isto é o story mode Ah, profissionalismo finalmente, estamos a espera Estava-se à espera Eu sou o líder que está à espera Estou à tua Estou à tua, que o jogo é teu Veja o stage 2 O meu profissionalismo de stage 2 Eu logo que eu trabalho no Fury Numa batalha da morte Ganha-se quem está vivo E quando eu aclamar o stage 2 E quando eu aclamar o stage 2 Vai a ver o stage 3 Boa conclusão! Estou que eu tenho dúvidas disso Vai mesmo a ver o stage 3 Não há nada para comentar a ver Não há objetivos Não há nada para comentar a ver Não há nada para comentar a ver Só isso e todos os combates é igual Que eu gosto de ter cabelo Cabelo por pé Cabelo por pé Ou é um sopa de direita Um só para a esquerda Um só para a esquerda Não dá tempo para ser isso Sou-se um super comentador Um rechei-ar Não, como um Cortes Ou do Hal Lang Os dois morre-se a lado Voltavam com o outro Os dois marcham a lado Os dois marcham a lado São Mas como há certas pessoas Que metem dificuldades mais Uma hora que vai ser fácil de vencer Isto estava Na porcaria que o deixaste Já não acertaste Não acertaste o cartão de valores Não Não E claro como começou o jogo Comprámos o jogo agora e temos E o outro cartão de valores Até que tu achaste um pequeno Com o olho passaste dois stories no hoje então Não tenho mais que não Tipo a 5% do Masters Mas se você jogar o 6 Não vou estar a jogar o 5% Muito bem Porque não gravaste esse vídeo De teres no Youtube com o Nuno Não Porque eu fico lento A net do Break Ou ele não sabe jogar Também Sou muito status Agora o Mestre do Tekken Eu sou o Mestre do Tekken Devem ser aproximadamente Ou talvez Ou a passar a anima à frente Não quero ver a anima nenhuma Ele é mau? Olha está-me a dar pra cá Não é mau É o teu melhor amigo O meu melhor amigo? Puxão Só que o Deus tem que vencer para ser o King of Time História Mestre Se fosse o meu Mínio não estava a me bater Vês? O meu Mínio toma-me na orca O meu Mínio, toma-me na orca O meu Mínio toma na orca retófica Te favored em esta história Eu comprei-me direto Porque vou ser o Líboda Vamos ter a história Sim Acerte que sim Acertei que seja uma boa pessoa até A ter Estes um bocadinho Estes desta puta cabra Para ti-paste-as as suas vistas ôi- 있지-lhe As pessoas não querem ver Ou vou sair ouvir Ézas Sim Todos já viram vezes A mais Sim Não sei mas porque ele está contra baixo Ele está a dançar, vou olhar amigo O teu amigo Olha como traças os teus amigos Sei porque vencei isso Não confia em mim serão amigos, não confia em ti Não confia, olha Já vai lutar, Felipe Também está a voltar, é Não é capaz de te vencer Não é capaz? Não é para isso O que vai ganhar? O que vai ganhar? Quem me endo? Quem me endo? Eu tenho ganho 2 alas aqui, vou perder O que o papá é que está aí um tarde Por isso temos desculpa Ui, ultra easy Mas é Mas é da lola Então, hoje fizemos um comentário de um vídeo de TatoSplitters Quem que és? Uma gaja Ai... Não é português Não deve perceber nada do que nós temos Deve ter percebido o nome dos personagens O nome dos chaves O que é que ela comentou? Diz-se... Ah... I'm having a hard time on this but I'll keep trying Não Não Nós temos que ser amigos Nós temos que ser uma Lady Lady Uma Lady Lady Foi aquela coisa de capturar 100 sacos na Sibéria E eu fui assim Sim, esse é um dos caros Mas se você continuar a tentar Você vai... Não Você disse isso, não? Não Mas eu estava a prever Mas depois disse Se você precisar de alguma coisa, Just ask Eu vou te pedir para pedir para te responder Se você quiser Você disse isso? Não Acabei de ler Just ask O que eu estava a acrescentar no pensamento Eu já tinha sabido Estava a pedir a dia que sim Estava a pedir a dia que sim Estava a pedir a dia que não Estava a pedir a dia que não Faz-te uma pergunta Como é que eu faço isso de sim? Como é que eu faço isso de sim? Primeiro a vir a responder a pessoas do Youtube O que era a fazer grandes combos? Sacana! Quem te mandou? O GFD Quem é o Chaves? Quem é o Chaves? Sério? Estava a fazer grandes combos Estava a espalda Estava a disparar É amigo Estava a ver quem é? Onde está meu Chaves? Um 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 chaves? Dois que no Lens? Por que? Um chaves? Um chaves? Um chaves? Um chaves? Acho que é que... ...faz um cã... ...não... ...não nenhum carro aflituado. E aí ganhamos um carro e fazemos isto! Assim! Para o adversário ganhamos. Mas era feia. É ela o mestre. É ela o mestre. Olha o raiva! Resilacidade é o raiva! Resilacidade é o raiva! Roupa do chapéu. Como é que está o chapéu ao grampá? Grampacatinhas! Olha-me para aquilo! Por que é que ele não tem também elementos? Também quer ter fogo ou elasticidade ou coisa do jeito? Por que é que é só ele? Aquele é o super pedroso, super mau! Sério? Aquele é super pedroso! Sim, é verdade! Aquele é o mais forte do filme, então! Aquele é o cheiro e cantou mal! O meu parceiro de estudo de castelo só começou! Eu lhe doí! Mas perde! Pois perde! Logo é mais forte! Mas para não ganhar! Assim vai não ganho! Faz-te ver! O que vai ser? O outro vídeo que eu faço no filme games! O que vai ser? O que vai ser? Eu sou o Gurtos Beefcake! E te quero apresentar também uns 3 minutos na sala! Quando acabou o vídeo de pudim! Acabou-me a deixar o meu! Pira-lá! Fico a abanar loucamente de frente a isto! Foi exatamente assim! Vim, vim, vim! Deve ser o último nível agora! Deve! 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 As pessoas do Youtube já conhecem o jogo? Não! Ainda mais aquele! E aquele! Depois é Nancy! No próximo jogo! Puxa! É um país! São de ter um sequinho de nada! Este palhaço! Quase sempre o Rick Tive! Estás a vir aí! Estás a vir a mais corta-jogo! No meu Deus! Até que é que é que é que é um novo jogo! Já avesse o Mischuido Raider! Mas sem vez de pôndole a pegar quem é que é o que estavam a ganhar os comodos todos! Vim da... Mates com o It-Match! E acaba-se ao Oak-Full! Olha que cedo. Não, acho a ver. Malvas pecedais. Com maquetas e com todas as pecedais. Só que pode ver. Concordaste. Vou perder. Não, não aguanto. Não aguanto. Já são dez estejas. Sim, eu faço duas partes. Estes braços? Já? É daqueles raios gays. Que já vêm numa boneca. Eu não gosto de nada. É uma verdadeira cheats. É um cheats. O que é que foi? Acho que parar com... O vídeo vai perder no camelo. É um cheats. É um cheats. Muito bem. Não sei se este é o cabra ganha. Estou em cá para o vídeo para dentro. Também é pedido. O que é que é? É um cheats. É um cheats. Só um cheats. Vou de ingleses. Hello ingleses. Englishman. You British Bulldogs. You. Hello Englishwoman. Só que me plia. Final stage. Aplausos. Aplausos. Aplausos.